Tá fazendo live aí? Pô, deixa eu abrir aqui então Fazer um Pô, deixa eu abrir aqui 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 Não, não, eu vou abrir aqui no YouTube É muito bom? Sim, sim, sim Ele vai fechar e já vai voltar Eita caraca Peraí, peraí, peraí Começou a falar sozinho a parada aqui Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Fica abrindo o baú Peraí 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 É então, não sei como isso tá acontecendo Essa parte aí tô meio perdido Ah, caraca Ah, caraca Ah, ah, eu achei o último Sky Shard dessa área De Dexan Meu Deus, vou a tarde toda tentando fazer isso Vamos lá Ice Sabaton Ah, caraca Vamos ver qual vai ser desse cara aqui Banco De novo Ice Esse Esse A gente tem mais aqui de Como fala Deadly Não, não tem não Será que eu tenho um Woken Soul aqui sobrando? Eu tenho uns 4 Woken Soul aqui Os personagens Que loucura Agora precisamos achar uma luva Uma luva Não sei o que deu em mim, cara Eu fiz o meu Woken mágico aqui Eu fiz um High Elf Homem, cara Nunca faço personagem homem Só mulher É, High Elf Homem, cara Não, quando eu criei esse personagem Deadly Bota aí Bota aí Bota aí, Deadly Preciso de Aparelho É, uma luva É, cara Não sei o que deu em mim Gostei Gostei Não, mas meu Woken É, cara De macho Pra caralho É, cara É É É É É É É É É Sim, cara Os dummers da vida é Stonefall Sim 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 Ah, acho que eu entendi a parada dessa build aqui, cara. A parada dessa, sim, sim. Tá. Deixa eu entender direito essa build aqui, deixa eu ver. Quando você dá dano de Frost, você dá um dano a mais de 1017 de fogo. Pra todos os inimigos a 8 metros. Esse efeito acontece a cada segundo. Ah, cara, é como se você colocasse um dano por tempo de gelo e também se torna fogo, cara. Tipo, dois danos ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Entendeu, entendeu. O cara usou essa build aqui pra... Fazer, como fala? Endless Archive, cara. Agora, vamos ver se eu vou gostar dessa parada, né? Olha, mesmo um negocinho de fogo, ele dá um foguinho ali, ó. Entendi. Ah, mas a parada dessa aqui não é danos com um alvo só. O negócio dele é com vários alvos, cara. Puta merda. E agora? Tá ligado? Tipo, Endless Archive, chega uma hora que tem um monte de inimigo ao mesmo tempo. Aí o objetivo é você manter esse dano por tempo, sem parar. De gelo. Entendi. Super tanquoso. Tchau, tchau. Amém. Nunca usei um... um... Hum... Então peraí... Por esse... Caralho... É muito fogo... Meu deus... Ó o boazão aí... Então tá, né? Amém É, tô vendo que esse aqui é bom só pra Endless Archive, cara, fazer as coisas no mundo aberto não é um dano muito forte. É, tô vendo. O que é isso? 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 O que é isso?